Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouco mais do Timão porque tem um otimismo na contratação de Gonçalo Plata, o equatoriano de 23 anos, tá louco pra jogar no Corinthians. Também está muito afim de vir pra cá Gustavo Cuejar e tem um novo molde aí da negociação que eu vou te contar a respeito do colombiano. Tem uma busca pelo centroavante, será que é o Alex Arce? E também o Wesley cada vez mais distante do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, a gente já passou de um milhão de inscritos, eu conto muito com a sua inscrição aqui, like no vídeo também me ajuda. Bora falar de mercado da bola porque tem muita coisa acontecendo. O Luiz Fabiani, repórter da Rádio Itatiaia aqui em São Paulo, que cobre o Corinthians, muito competente, ele publicou que o Corinthians mudou o modelo de negócio que agradou os integrantes, os dirigentes do alçado do Catar para a aquisição do Gonçalo Plata. O Gonçalo Plata, jogador equatoriano de 23 anos, que é canhoto, atua pelo lado direito do campo, ele é um ponta-direita canhoto, é aquele canhoto muito habilidoso, de muita força, de muita velocidade, que joga pelo lado direito do campo. E que, cara, com o Tales Magno na esquerda e ele na direita, o Corinthians estaria muito bem resolvido. E aí tem algumas questões interessantes nesse negócio. O Corinthians fez uma proposta interessante, assim, de 8 milhões de dólares para a aquisição do jogador. Só que a maneira como o Corinthians ofereceu inicialmente não tinha agradado os caras. Um parcelamento por três temporadas e tudo mais, o Corinthians mudou esse modelo e está diminuindo essa fatia do parcelamento. A gente não conseguiu entender exatamente de que forma isso está acontecendo, mas o Corinthians mudou e isso agradou mais os árabes. O próprio Gonçalo Plata está fazendo uma força descomunal para jogar no Corinthians. Ele está, inclusive, respondendo torcedores na internet, em box, dizendo que acompanhou a classificação. Está uma loucura. Ele já disse para os caras que quer a liberação. Ele está louco para vir. O Gonçalo Plata, sim, está desesperado para jogar no Corinthians. E, enfim, o alçado precisa liberar. O Corinthians fez uma proposta bem interessante. E esse novo modelo de pagar uma fatia um pouco maior à vista agradou os caras. Então, existe uma tendência, eu diria, nesse momento. A menos que, cara, muita coisa dê errado, né? A gente não pode cravar, mas o Gonçalo Plata está cada vez mais perto de jogar no Corinthians. Da mesma maneira, o Gustavo Cuejar. A única dificuldade é porque pode demorar um pouco mais, né? Porque essas coisas não são de uma hora para outra. O fato é que as coisas continuam, as conversas continuam. O Ramon Dias já falou com o Cuejar. O Cuejar já falou com o Ramon. Fabinho Soldado já falou com o Cuejar. Os dois se conhecem de Flamengo. O Ramon treinou o Cuejar no Al-Rilau. Existe uma relação muito próxima. O Cuejar já disse que topa jogar no Corinthians. Já acertou base salarial de salários e luvas. Hoje, ele negocia os próprios contratos. Não tem mais empresário. E ele está tentando uma liberação junto ao Al-Shabaab, que é o clube onde ele está hoje, né? Que é o clube comandado pelo Vitor Pereira hoje. Olha que loucura. Ele está tentando a liberação e, com isso, abrir mão de valores que ele teria a receber até o fim do contrato, que pode indicar uma economia interessante para o clube, já que o jogador não está mais com a cabeça lá, que o jogador quer sair e tudo mais. Para o clube, cara, às vezes, assim, obviamente eles querem o ressarcimento, né? Porque, inicialmente, o Corinthians até tinha feito uma proposta de 4 milhões de euros, mas os caras acharam pouco, queriam de 5 para cima e tudo mais. Então, agora, nesse momento, o Cuejar está pensando diferente, né? E está trabalhando isso de maneira diferente com o Corinthians. Não, espera aí. Deixa eu tentar minha rescisão aqui. Eu ficando livre. Eu negocio com vocês. E aí, esse valor que vocês pagariam para o clube, vocês pagam um pouco menos, diluem luvas e tudo mais. E aí, a tendência do Cuejar é assinar um contrato por três temporadas com altíssimo salário, né? Para compensar tudo isso. Todo esse esforço que ele está fazendo de abrir mão de valores lá, ele vai perder dinheiro. Mas, ainda assim, vai ganhar um enorme salário e o Corinthians está fazendo um esforço para tê-lo, porque o Ramon Dias é completamente louco por ele. E até pela lesão do Alex Santana, o clube deu uma retomada nas negociações aí, de forma mais intensa, para poder contar com ele, né? Mesmo que o Charles chegou e tenha jogado bem contra o Grêmio, o Alex Santana estava resolvendo o problema ali no setor e ele só volta em novembro. E é claro que o Cuejar não vai vir só por conta desses três meses, né? É um cara que vai poder jogar junto com o Alex Santana, com o Charles, com o Breno Bidon, com o Rian. Eu sempre falo, contratou para o time titular, você reforça o teu banco. Porque, mesmo que, vamos imaginar, o Alex Santana seja banco, o que não é, né? Quando ele voltar a jogar, pode ser até que seja, por conta do ritmo de jogo, você vai ter no time titular um Cuejar. Está ruim? Então, esse é que é o detalhe, né? Então, por isso, o Cuejar está perto, sim. Só falta ele conseguir essa liberação. Não é muito simples, mas ele está tentando. E, como ele vai abrir mão de valores, acho que até existe uma tendência dele conseguir. O Corinthians está em busca de um centroavante, um definidor, um fazedor de gols. E é óbvio que, se esse cara for um reforço midiático, que é o termo utilizado pela Esportes da Sorte, a patrocinadora Master, que estaria disposta a investir esses 9 milhões de dólares ou 60 milhões de reais num jogador que pudesse ter atrelado a sua imagem, a marca, para ser um garoto propaganda, para ter também uma composição em termos de salários, luvas e tudo mais, melhor ainda. Mas a gente não sabe se você consegue no mercado um atacante midiático que custe isso. Normalmente, eles custam mais, né? Então, você tem que fazer um modelo de negócio interessante e usar a criatividade. O Alex Arce, que o Corinthians tentou contratar o Paraguai da LDU, que tem números impressionantes, 20 gols em 25 jogos na última temporada, a LDU inicialmente recusou. O Corinthians meio que tirou o time de campo e não descarta voltar a carga no negócio para tentar fazer uma outra proposta, mas, por enquanto, deu uma esfriada no Alex Arce. Mas o Corinthians segue buscando um centro-avante. Cada vez mais está clara a ideia de que Yuri Alberto é um atacante de bico de área, um segundo atacante, um cara que pode sair da área e construir para um centro-avante, um cara que pode cair pelos lados, não sendo necessariamente um ponta, mas um jogador que busca mais o jogo, que ataca o espaço e não necessariamente um fixo na referência, um pivô, um cara que faz parede lá, porque não é a dele realmente. Então, o Corinthians está identificando isso. Tá, mas o Pedro Raul já está no time. Pois é, mas o Pedro Raul não está conseguindo ser esse cara, esse definidor, essa referência dentro da área para que o Yuri possa fazer esse trabalho, como já fizeram algumas vezes no Campeonato Paulista e até funcionou, mas, obviamente, a exigência era bem menor. E, para fechar, o Corinthians está buscando esse nove, então, que a gente está tentando descobrir alucinadamente quem é esse atacante, esse finalizador que o Corinthians está buscando. E, para finalizar, o Wesley está cada vez mais distante, até por isso a chegada do Tales Magno, que vai ocupar essa lacuna, preencher essa lacuna pelo lado esquerdo do campo, porque o Wesley está, inclusive, apagou todas as, arquivou todas as suas postagens, relacionadas ao Corinthians, está só com três publicações no seu Instagram, e o seu empresário está na Europa para tentar ouvir propostas. Tem interesse da França, de clubes da França, o Fenerbahçe da Turquia, de clubes da Premier League, que já fizeram proposta para ele, que o Corinthians negou inicialmente. Existe uma expectativa do Augusto Mello de arrecadar pelo menos 25 milhões de euros pelo Wesley, mas vai ser muito difícil. Eu diria que se chegar a 18 é capaz de vender. O Corinthians tem uma meta, não sabe se vai conseguir vender outro jogador na janela. O Wesley me parece muito claro que quer sair do Corinthians, que já cansou das críticas recebidas, e também da não escalação do novo técnico Ramon Dias no seu futebol. Ele tem jogado menos do que vinha jogando com o Antônio Oliveira. Então ele está bem desgostoso, até onde eu sei, e está pedindo para ser negociado realmente. Mas aí tem que arcar com todos os custos. O Corinthians tem que ser ressarcido de vender um jogador que, embora a torcida brigue, lamente, porque às vezes a tomada de decisão dele não é a melhor, é um ativo importante do clube. Então, se ele não for jogar no time titular, que ele seja vendido e por um bom valor. São negócios do Corinthians com a perspectiva muito boa das chegadas do Gonçalo Plata, do Gustavo Coejar, de um outro centroavante que a gente ainda não sabe quem é, e também da saída do Wesley movimentando a fotografia do time e do elenco para o restante da temporada. E aí? Gostam? Agradam esses nomes? Quem seria esse centroavante, hein? Vocês têm sugestões? Bota aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!